Música Vencer o maior rival, Botafogo, e conquistou com méritos o primeiro turno do Campeonato Paraibano. Vamos agora conferir todos os detalhes da grande decisão de ontem em Campina Grande, com um grande público no Amigão. Um clássico que honrou a sua tradição. Nas arquibancadas, a torcida do 13 ocupou a maioria dos espaços. A do Botafogo, em menor número, também fez a sua festa. Nos bastidores, de um lado e do outro, oração e muita fé para conquistar o primeiro turno. O estádio Amigão recebeu um público digno de grandes decisões. E o clássico começou no pique da galera. Primeiro lance do jogo, Marcelo Borges cruzou, o goleiro do Botafogo soltou a bola, e o oportunista Val Araguaia abriu o caminho da vitória do 13. Eram dois minutos de partida, e o galo já incendiava a sua torcida no Amigão. O goleiro Valdinho do Botafogo falhou feio, 13-1 a 0. O Botafogo, que precisava fazer três gols, partiu do desespero ao ataque. Primeiro com Alex Olinda. Depois com essa cabeçada de Lúcio Surubim. A partir daí, o belo foi só ataque, mas a defesa do 13 tirava todas. Esse chute de Dinho levou perigo a Isaías. O técnico do 13 deu uma bronca no time. E o galo reapareceu no jogo num contra-ataque. Veja essa furada do atacante Val Araguaia. O atacante perdeu a chance de aumentar a diferença. Depois dessa aí, não deu outra. Aos 42 minutos, o goleiro do 13 saiu errado, e Alex Olinda completou para o gol. Observe que o goleiro Isaías e a defesa do galo falharam. Alex Olinda deixou tudo igual, 1 a 1. Veio o segundo tempo e o Botafogo voltou para decidir. Mas no desespero, a zaga do 13 sempre levava a melhor. Preste atenção agora. Em três toques, o 13 chega ao segundo gol. Silva Baiano, Val Araguaia e a conclusão de Brenner. É o gol do título do primeiro turno. 13, 2 a 1. Brenner é o nome da alegria alvinegra. O Botafogo ainda tentou esboçar uma reação com o atacante Jurandir. Na primeira, ninguém aproveitou. Em seguida, ele chutou alto. O 13 ainda teve essa chance de ampliar com Doriva. E essa outra com Cal, que o goleiro salvou. E ficou nisso aí. 13 campeão do primeiro turno 2, Botafogo 1. O 13 foi campeão do primeiro turno do campeonato paraibano com a melhor campanha. Em 13 jogos, foram 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O 13 somou 31 pontos ganhos. Marcou 20 gols e sofreu 9, tendo um saldo positivo de 11 gols. Infelizmente, aconteceram as falhas individuais que prejudicaram a nossa equipe. A nossa equipe ainda teve força de buscar o resultado, né? Mas você sabe que a equipe do 13 também é uma grande equipe. A gente abriu muito espaço. Passei por vários momentos bons. Mas esse aqui é especial. Pela cidade maravilhosa que é Campina Grande. Uma torcida maravilhosa. Somos campeões da Paraíba, somos o melhor. Somos campeões, 13 querido, tu és o maior. Sua torcida é uma legião e a cada dia sempre cresce mais. Somos campeões dos campeões, dos campeonatos, dos campeões regionais. Brasil!